Vem você me diz que isso é fácil Que isso passe, que é mole de esquecer Mas não é você que está sentindo a dor Quem me invade corroendo, atormentando a minha mente Me diz para ti novo Tá legal, não faz mal Vou tentar me segurar Vou fazer de conta E não tô nem a errar Me sufoca o peito Dá um nó na garganta De pensar como vou Viver sem você Amor, volta pra mim Amor, volta pra mim Se eu errei que me perdoe Errar é humano E você pode errar, meu bem Ou precisar que eu te perdoe também Vem se esquece esse passado Vem correndo pros meus braços Ainda é seu, meu amor Tá legal, não faz mal Vou tentar me segurar Vou fazer de conta E não tô nem a errar Me sufoca o peito Dá um nó na garganta De pensar como vou Viver sem você Amor, volta pra mim 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 Amor Amor, volta pra mim Amor Amor, volta pra mim Amor